Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O Físico do Sr. Coronel Eduardo Felisberto Alves, assessor de Relações Institucionais da Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo 28 de 2019, prestando informações relativas pelo requerimento nº 11.521, de 2018. Faça-se a segunda fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marília Campos. Silencio, Sr. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado que é subserva, quer do assalento no termo do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a reforma da Previdência e a Igualdade Social. Em votação e requerimentos, deputados que aprovam as mesmas como estão, aprovados. Faça a presidência do deputado André Quintão para a leitura e requerimento de minha autoria. Com a palavra, o deputado Jean Freire. Silencio, Sr. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado que é subserva, quer do assalento nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a contratação de cobradores pelas empresas de ônibus, bem como receber denúncia da categoria. Em votação, Srs. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Silencio, Sr. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado que é subserva, quer do assalento nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o eminente fechamento da Agência do Instituto Estadual de Florestas em Teoflotone. Em votação, Srs. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Retorna à presidência o deputado Dr. Jean Freire. Indaga aos deputados se alguma matéria a ser tratada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, os convidados e o presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da Ata e encerra os trabalhos. Olha, olha que procidade, agora estou onde eu vou estar lá. Não, eu estou dizendo assim, vamos fazer, vamos fazer. Se, Alberto, você rouba uns mil assinaturas para mim? Porque eu não aceito esse negócio, não. Já está bom, está lá. Se der tempo. Se a gente pode conversar com as meninas, dá para a gente ir conversando e se chegar. E aí 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 E aí